E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como encontrar bons tips nas após esportivas para que vocês possam seguir, beleza? Isso de forma gratuita, não precisa sair pagando não, consultorias por aí, tem muito tip de qualidade que oferece um serviço gratuito, eu vou ensinar para vocês onde buscar, como buscar e também como avaliar cada um, beleza? Antes de eu passar o conteúdo aqui, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui no canal, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá para o conteúdo, eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam ver qual o site que eu utilizo para procurar bons tips para poder seguir nas após esportivas e aí vocês vão ver o passo a passo, beleza? Vamos lá então, deixa eu diminuir aqui a tela. Deixa bem pequenininho mesmo, só para que vocês possam ver aqui, ó, deixar assim. Esse aqui é o site, né? Como vocês estão vendo é o Blogabet, aqui ó, Blogabet. Para quem não sabe como acessar esse site é só acessar blogabet.com que você acaba encontrando. E aqui no site você vai ver aqui vários filtros, né? Você vai vir aqui ó, criar sua conta, você vai aqui ó, all tipsters, nessa aba aqui ó, todos os tipsters. E aqui você vai ter vários filtros que você pode selecionar para que você possa conferir o resultado de cada pessoa. Então vamos colocar aqui por exemplo, português, caso você queira saber resultados em português. Vamos ver aqui ó, Pix, cadê? Vamos procurar um tipster de ao vivo, que manda bem no ao vivo. Aí em Play Pix. Aí vamos procurar aqui, ah, futebol. Ou qualquer modalidade que você queira, né? Vamos tirar aqui o futebol. Aí deixa português ao vivo, todos os esportes. Ligas brasileiras. Número de picks, mais de 500. Os últimos 12 meses. Aí você pode colocar aqui a casa de apostas se você quiser também. Número de seguidores, ROI. Vamos colocar ROI. Yield. Pronto, tá aqui ó. Aí vocês conseguem avaliar, né? Tipsters que cobre ali o futebol. Futebol, vamos colocar aqui casa de apostas, mercado asiático. 1,88, bet. Vamos ver mais cadê a apostas asiática aqui. Dafa, bet. S-Bow, bet. Pinnacle. Cadê? Marcou a Pinnacle. Qual mais? É porque também no live, parece que não conta, né? A Sing, cadê a Sing? Sing, bet. Tem muito mais. Betfair. BetDate. Entre outras. É porque aqui no... Se eu selecionar só o mercado asiático, eu não vou conseguir encontrar as apostas em live. Mas aqui vocês já vão ver, basicamente, né? Os melhores tipsters que cobrem ali todos os esportes no ao vivo. Aí eu vou chegar aqui, ó. Seguir esse cara, seguir esse cara, seguir esse cara, seguir esse cara. E aí pronto. Aqui já tenho aqui esse tipster. Quantos? 1, 2, 3. 3 tipsters que cobrem de forma gratuita, né? As apostas ao vivo. Se você quiser seguir por outro filtro, né? Por exemplo, aqui, ó. Tipsters conhecidos. Aí você vai ver aqui, ó. Sérgio Freitas. Apostas ao vivo, né? Um dos melhores resultados de apostas ao vivo. 7% em 665 apostas no mercado asiático. Beleza. Se eu não quiser apostas ao vivo. Se eu quiser só apostas pré-live. Vamos colocar aqui. Pronto. Aí você vai ter todos esses caras aqui, ó. Eles estão cobrando, né? Esse cara aqui cobra 45 euros por mês. 25, 30, 50, 39, 40. Mas aqui, ó. Você já vai encontrar um outro que é gratuito. Como é o caso desse aqui, ó. Greenbet365. Então, ele faz um serviço gratuito. Aí você pode seguir ele também. Santiago Giovanoni aqui, ó. De Cantos. Eu sigo ele já. Aí tem o Douglas Anjos Tipsters.